Diário de Santa Faustina, parágrafos 950 e 951 Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável, olhar é propício para nós e multiplicar em nós a vossa misericórdia, para que nós não nos desesperemos nos momentos difíceis nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança a vossa santa vontade, que é amor e a própria misericórdia. Ó incompreensível e insondável misericórdia divina, quem vos poderá adorar e glorificar dignamente? Atributo máximo de Deus onipotente, sois a doce esperança para o homem pecador. Uní-vos em um só hino, estrelas, terra e mar, e de comum acordo graciosamente cantai a inconcebível misericórdia divina. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Obrigado.